Hoje a gameplay vai ser do farol de esfinge, eu peguei o meu, pra quem quiser ver o vídeo de invocações dele Lá no NCL, link nos cards pra você ver o tanto de tiro, o tanto de ESO, do upgrade que tava horroroso, inclusive Se você gosta de vídeo de invocações, cola lá E eu deixei, não fiz a gameplay do meu farol tudo um, porque eu peguei ele no último dia E eu não tava em casa no dia, então não deu pra eu fazer a gameplay dele tudo um E pra fazer a restituição de treinamento dele, eu cheguei a upar o meu, né? Eu peguei algumas skills, gastei 6 livros no meu farol de esfinge E é com ele que a gente vai jogar hoje Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do NCS, porque a estrela de hoje vai ser o farol de esfinge 1-3, 1-3, é como ele ficou, né? Pra ele ficar com dano bem mais ou menos, no custo zero E eu uso ele de felina pra aumentar um pouquinho mais do dano Galera com impressão espiritual, ele causando uma média de 25 mil de dano Na galera mais papel, tipo choca de virgem, mil, lixura Ele bate aí na média de 40k, se não tiver com impressão espiritual, tá? Isso aí no level 3, essa skill Não pegue essa skill por causa que... É estranho, né? Gastador de energia E eu peguei essa só por upar, mas eu não uso timinho de bandinha Eu uso ele somente como gerador de energia, tá certo? Esses são os status do meu farol Essa é a build que eu estou utilizando dele Tô usando ele um pouquinho lento, né? É o farol pra quem não viu a review dele Para mais informações, estratégias, vantagem, desvantagem Vou deixar linkado no Oscar que também a review do farol Inclusive lá, vai tá lá a sugestão de time de bandinha Tá? Na review dele tem um time de bandinha Aqui vocês vão ver outro time do farol Eu tenho dois times que eu testei em live E eu vou fazer as gameplays aqui com vocês Referente ao oitavo sentido, óbvio que tá full, né? Pra tá com aqueles status também Vou mostrar aqui pra vocês Então os status do farol, tudo full E gostei dessa esfinge aqui de fundo Vou apresentar agora as duas formações E a estratégia que eu utilizo com o farol Beleza? E o que eu não consegui também Esse aqui é o primeiro time do farol Eu uso ele, os dois times, por causa do Afrodite, tá? O Afrodite, ele vai gerar energia pro Afrodite Todas as rodadas, né? E é interessante ele ser lento O meu farol tá bem lentinho Mas na frente do Shum, MM Porque olha só, aqui eu posso gastar Dois de energia Ele gasta dele Três de energia Sobrou zero do farol Eu tento pelo menos bater numa Juni, por exemplo Pra gerar um de energia Para o Shum, MM Pra dar duplo turno Para o nosso amigo Afrodite A vibe do time é essa A partir da segunda rodada Mesma coisa, né? Zero de energia Três Quatro de energia Posso dar um de energia pro Shum De qualquer forma Mas aí eu posso gerar mais de energia De um a três com o farol Eu gostaria, né? De fazer um time com a Luna, por exemplo No lugar do Cano Ou do Hypnos Tanto faz Mas eu teria que mudar a build Da minha Luna E não rola Fica um abismo de velocidade De duzentos de velocidade Aproximadamente Podendo facilmente tirar A bênção Da Luna Aí se eu tirasse a lua nova Poderia ficar legal Mas não preguiça Porque aí a Luna Usa em outras estratégias Principalmente pra Chefe de legião Aí da Zika Então ficou assim mesmo O outro time que eu estou utilizando É esse daqui Eu só troco mesmo o Cano Pelo Lune, né? E vamos fazer agora A gameplay com eles Beleza? Então vamos lá Enquanto a galera Tá entrando aqui Não esqueça de deixar A mão lá pro canal Deixando o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Se você gostaria de ver Mais conteúdo de PvP Também Dicas também de personagem Que eu bano o Taratos Porque eu uso Build anti-Canon O cara não tem um Cano Isso é interessante Pra mim Vamos ver O problema é que tem um Shura, né? O time dele deve estar Bem lento também Porque o Shun Aqui na frente do Shura Eu acho que está Geral aqui para o Jinaga Ele tem um Andrômeda É, ele manteve o time É um time bem fraco Contra o Cano Mas Fazer o que, né? Mas dá pra socar Atena aqui já Pelo menos Que não vai ter a aura Do Shun, né? Então aqui O problema é esse Esse aqui É o problema O problema é esse Deixa eu ver Eu vou usar aqui Um selo no Shura Acho que já vou dar até um perdido Aqui E Atacar aqui o Shun, né? Então vamos lá Atacar só a Atena Porque Só a Atena Eu acho que ele deu Eu acho que ele deu um display Queria tirar aqui O pesadelo do Do Shura Mas ele não vai jogar Com Andrômeda Eu acho que com Andrômeda Seria muito foda Jogar na rodada 1, né? Mas enfim Cada um sabe a estratégia Pra melhor vencer, né? Não vamos ficar julgando As estratégias do inimigo Mesmo que eu acabei De fazer um julgamento Mas eu posso Porque eu estou fazendo vídeo Mas vocês não podem, tá? Beleza que o farol Vai gerar 3 de energia Pro meu Afrodite E meu Afrodite vai dar 2 ataques extras Se eu tivesse a Luna Eu poderia gerar 6 de energia Ia ser show de bola Então vamos lá Vamos tomar um contra-ataque Nós vamos tomar um contra-ataque Mas a gente está nem aí Roubei o coração do Shiryu Não é mais da Shunhei Ué, ele gerou 1 de energia Da onde? Ah, ele gerou com o Atene Então o cara não foi tão burro assim Como a gente estava julgando ele É um cara inteligente Beleza Então a gente vai perder O nosso Afrodite aqui, né? E o Shun deu Uma Zika ali no Shun Mas ninguém se importa, né? Vamos colocar no Shiryu agora Para parar de dar contra-ataque A gente vai finalizar a Atene aqui O negócio aqui vai ser o Shura, né? O Shura acaba com a minha defesa E talvez ele já finalize alguém agora, hein? E o Shura consegue dar 2 ataques Não sei se ele vai querer dar 2 ataques com o Shura Pô, véi, seu Shura está muito violento, hein, cara? Ah, é, ele está junto com o Shiryu ali, né, véi? Nossa, parece que eu vou perder Vou perder, vou perder bonito Que eu levei um counter do Shun bugado, véi No momento, essa gameplay aqui Vocês viram como ele flopou bastante, né? Mas vida séria Ah, deixa eu ver aqui Tem que eliminar esse Shun, né, véi? Mas o meu aqui está... Se tivesse ataque base, ó Mas o Pado daria para dar o daninho melhor, né? Poxa, foi quase, hein? Por um hit Tá de fado Desconect básico contra o P2W, né? Vida segue e a gente vai tentar mais uma vez aqui Então vamos lá Desta vez a gente vai usar a estratégia de trocar o Kanon pelo Lune E vamos ver o que vai dar, né? Vê se ele vai manter o mesmo time que está aqui na tela Provavelmente não, já que o Tarnatus foi banido Deixa eu ver aqui O cara tem um Minus, véi Beleza Deixa eu pensar aqui Eu acho que já vou ativar aqui O Ruina E não vou ativar a Juni Assim eu espero não ativar a Juni, né? Eu faço a Gosma curar Coloco no Hipnos Aqui na verdade eu vou ativar uma rodada, né? Como fala do Mew, né? Ele já está com o Lune Ó, vamos aqui então Ó, ela está zero de energia O Lune gastou um de energia aqui Recupera aquela energia para o meu Shun MM Vamos ver quantos de Afrodite dele está de Speed Está com 45 Afrodite dele é ataque primeiro que o meu, né? O meu está com o mínimo do mínimo, inclusive Ué, eu acho que eu já consigo eliminar a Juni dele na rodada 2 Isso aí vai ser bem interessante Quer dizer, tem o lance do Shun ficar curando a Juni, né? Porque eu queria dar... Eu poderia eliminar a Juni na chicotada Mas... Eu queria dar o buff aqui no Afrodite, né? Vamos neutralizar aqui o Mew dele então Vamos ver se eu já elimina a Juni nessa rodada Claro que se ele quiser acertar a Juni, tem isso Beleza, já acertou a Juni A Afrodite está... Está mito Deixa eu pensar Ele vai curar agora... Ele deve curar provavelmente agora, né? Então a gente vai aqui no Minus Damos o buff aqui E aqui vocês podem ver que essa formação é um time bem aleatório de dano, né? O Hypnus causando dano bem lentinho Depois temos o Lune que vai começar a causar dano na rodada 3 Quando ele transformar Então o Afrodite que já fica perigoso na rodada 3 O negócio é sobreviver até a rodada 3 Ó, o Mew Se ele quiser transformar o Mew agora ele pode, né? Mas ele preferiu ganhar os 30% de vida a mais do Mew Ó, bacana essa jogada dele Gostei dessa jogada dele Já que eu não terei a minha Juni na rodada 3 Por causa do Afro dele E talvez ele vai querer eliminar o meu Afrodite na rodada 3 também, né? Só com a forte pressão que eu vou perder essa luta, inclusive, né? Só se o meu Afrodite imitar agora que eu acho um pouquinho difícil Todo mundo com duas rosinhas? Não, só o Milk, não Poxa! Isso aí que é Afrodite Agora como eu vou eliminar esse Afrodite desse cara, hein? Se eu atacar com o Hypnus aqui, ele vai se curar Agora é o Lune, né? O Lune, acho que ele vai limpar todo mundo agora Que eu confio nele Detalhe, o Lune é de Livro dos Mortos Então ele tem buff de zero e de dano, né? Nunca duvide Ó, ataque especial aí, ó Que ninguém usa Ah, eliminei nesse ataque especial Pronto Pronto Que coisa horrorosa que foi, né? Cagada pura, cagada pura, gente Nada como o RNG do Afrodite favorecer a sua vitória Então é isso, Cavaleiros Amazonas Esse foi um pouquinho do nosso amigo faraó Sem o tema de pagode, de axé, né? Ele sem tocar aí uma banda Eu devo trazer futuramente algum vídeo usando ele com Sorrento Algum vídeo usando ele também Com a Pandora Que eu já tenho os dois upados aqui na conta Inclusive E com o Ophel, infelizmente Só quando lançarem volume de habilidade do Ophel Na Arena de Honra Que por isso que não rola Jogar com a bandinha Que eu fiz no vídeo da review do faraó Aqui nos duelos galácteos Mas é isso Eu uso ele apenas com o Afrodite Atualmente E eu pretendo utilizá-lo Tipo no lugar da Atena na minha conta, tá? Mais pra uma build mais lenta Pra gerar energia pro pessoal mais lento do que ele Já que a Atena geraria energia pro pessoal que esteja Já na frente, né? Precisa aí da energia na frente pra rodar Que não mudou muita coisa aqui não Que minha Atena também é bem lenta Mas é isso Comenta aí o que vocês acharam do faraó Nessa gameplay E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau